Flávio Augusto, um gênio ou mais um falastrão, mais um guru da internet. É muito comum, na verdade, a gente ver diversas pessoas no mercado imobiliário, no mercado da internet, que falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. O Flávio Augusto é um cara que já cresceu de maneira exponencial, vendeu o WiseUp, foi para o Orlando City, vendeu o Orlando City, recomprou o WiseUp, hoje cresceu com o WiseUp. E recentemente, você com certeza acompanhou, que ele comprou uma casa no Brasil. E aí, ele fez mais uma burrada, assim como os grandes gurus aí de investimento, aqueles caras que sempre falam para você. Não, não compre casa, more de aluguel num apartamento de 20 metros quadrados, não tenha cachorro, não tenha filho, não tenha nada, não tome café. Broda, será que ele fez esse mesmo caminho aí dos primos e das primas, ou ele fez algo diferente? Tivemos um caso curioso do primo dos primos, inclusive documentado aqui no nosso canal, procure aí, ó, como o Primo Rico perdeu um bilhão de reais, onde a gente mostra a loucura que foi a compra da sua casa, depois a demolição da sua casa e, em sequência, a reconstrução da sua casa. Até porque, meu amigo, se você busca construir uma casa, não faz sentido você comprar uma casa, demolir uma casa e refazer uma casa, se você mesmo comprou o terreno da frente e deixou ele parado. E outra, não faz ainda mais sentido se você trabalha com investimento, você sabe que o dinheiro ali aplicado a 12%, 15%, 20% ao ano, e você consegue ter acesso a isso hoje, é muito mais vantajoso do que você utilizar o seu capital próprio na construção, onde você pode contratar um crédito de 8% ao ano, de 9% ao ano, de 10% ao ano, na pior, 10 hipóteses. Então, como foi o caso do Flávio Augusto? Caso esse que ele postou nas suas redes sociais, postou nos seus stories, é amplamente divulgado, então não é uma informação que o Diego sabe, sigilosa e que ninguém tem acesso. Flávio Augusto, ele veio lá dos Estados Unidos para o Brasil, como eu falei para você, e perguntaram nos stories dele, né, Flávio Augusto, você comprou a casa? Você está morando de aluguel? As pessoas têm interesse em saber, até porque é um cara público, é um cara que sempre se posiciona a favor da educação, e, obviamente, tem um mínimo de instrução. Na verdade, ele falou, eu não sou burro. Aí você fala, calma, como assim eu não sou burro? Você comprou a vista à casa, né? Você está morando de aluguel no apartamento de 20 metros quadrados em São Paulo? Duvido muito, né? E ele falou, olha, eu fiz o quê? Fiz uma conta simples. Selic no Brasil, R$ 3,75. Eu consigo deixar meu dinheiro aplicado aqui, sem risco, 16% ao ano. Por outro lado, eu consigo contratar um crédito imobiliário a 9% ao ano. Aqui eu tenho uma diferença que se chama spread, onde o meu dinheiro aplicado paga o meu financiamento e ainda sobra dinheiro para mim. Não faz sentido, preste atenção, eu comprar esse imóvel à vista e perder dinheiro, me descapitalizar aqui do outro lado. Ao mesmo tempo que não faz sentido eu pagar aluguel para alguém, se eu estou morando de graça. Se o próprio meu dinheiro aplicado está pagando o meu financiamento. E todo mundo ficou assim, uau, gênio mórbido. Eu falo, velho, matemática básica, o povo que está ficando muito burro. Isso é uma coisa curiosa, porque sempre a sua vovó falou para você, você vai sair de casa, você cresce, começa a ganhar dinheiro. Sua vovó fala, filho, compra uma casa. Filho, constrói tua casa, não paga aluguel. E você faz, não, vó. Vó, você é burra. É muito melhor, vó. A gente mora de aluguel no apartamento de 20 metros quadrados e a gente paga aluguel em vez de comprar e ter nosso imóvel. Ela fala, filho, me explica isso. Como é que você me diz que pagar aluguel é melhor se você paga a vida inteira e depois você não tem um imóvel? Pelo menos eu hoje tenho um imóvel e tu não tem nada. Sendo que é tanta loucura atrás da outra que o cara vai moldando a mente do cara para ele pensar assim, é realmente, pô. É melhor pagar algo e não ter nada do que eu pagar algo e ter. E aí você tem uma realidade no Brasil que é, as pessoas falam para você, olha, não tenha seu imóvel, módulo de aluguel. E aí no final das contas, elas mesmo, quando ganham dinheiro, fazem ainda a besteira de comprar à vista, na verdade. E outra besteira ainda é maior, não construir. No caso do Flávio Augusto, por exemplo, obviamente ele poderia construir, mas ele precisou o quê? De urgência. Saiu de um país, veio morar no outro país, já queria uma casa pronta. Ótimo. E melhor ainda para aquela pessoa que construiu a casa para o Flávio Augusto. Porque se ele comprou a sua casa lá de 15, 20, 30 milhões, alguém construiu pela metade do valor. O Flávio Augusto achou legal porque ele deixou o seu dinheiro aplicado e comprou a casa do cara. E o cara que fez a casa, pela metade do preço, ou por, sei lá, 30% a menos do preço, botou ali seus bons milhões no bolso. E aí você tem dois cenários que eu quero te apresentar. Primeiro, você pode ser esse cara que constrói essa casa para as pessoas e ganha dinheiro na construção e na venda. E o melhor de tudo, você pode construir com o dinheiro do banco. Ou você pode simplesmente ser aquele cara que vai informar para o seu cliente. Cliente, não escuta o primo dos primos, o cara só faz merda. Vê esse vídeo aqui, o cara perdeu um bi e agora que se separou, lascou, né? Tem que trabalhar dobrado. Essa hora se separou, esqueça. Tem umas paradas que não dá certo. Eu falo para a Shiryu, o cara aqui da câmera, eu digo, velho, não adianta tu trabalhar e fazer merda, pô. Tu trabalhou, se separou, arrombou tudo, pô. Começa de novo, lascou-se, pô. Tu foi lá, não construiu a tua casa financiada, fez com o teu dinheiro próprio, se fudeu, se fudeu. Lascou-se, pô. É tipo assim, nice de novo, brother, tá? Deu tudo errado na tua vida. Não tem coisas que são bases que você tem que saber. E para não cometer essas falácias, para você não fazer essas loucuras, qual é a minha dica para você? Já clica no link aqui abaixo, tem um treinamento onde você pode construir de maneira 100% financiada. Dica que eu te dou, provavelmente Flávio Augusto comprou, aprendeu e aplicou na sua vida e deu certo, velho. Também aqui abaixo o link como é que você pode se tornar um parceiro em minha casa financiada na sua região. Trazer essas operações de crédito como solução para o seu cliente. Não simplesmente dizer assim para ele, vai lá no banco, resolve tua vida, depois vem construir comigo. Não, ainda não. Você vai ser o incorporador, você vai resolver o problema do cliente de ponta a ponta e crédito é o primeiro problema dele. Então já clica no link aqui abaixo, se cadastra e eu te espero lá, hein? Valeu!